Dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontam o número de estupros registrados em Barretos nos últimos três anos. Em 2014, foram 76 casos em Barretos, num total de 10.026 casos registrados em todo o Estado de São Paulo. Em 2015, houve uma queda considerável nos casos registrados em Barretos. Foram 42, num total de 9.265 casos em todo o Estado. Em 2016, foram 48 casos em Barretos e 9.888 casos registrados em todo o Estado de São Paulo. Realmente, 2014 foi um ano ímpar em relação ao delito de estupro na cidade de Barretos. Com os trabalhos desenvolvidos por Polícia Judiciária, esse número foi reduzido sensivelmente em 2015. E ocorreu um pequeno acréscimo no ano de 2016. O que nós podemos falar é o seguinte, é que a população barretense, principalmente as vítimas, mulheres, vítimas de estupro, procuram e têm uma acessibilidade junto à Delegacia de Defesa da Mulher de Barretos. E as ocorrências de estupro são realmente registradas como devem. Nós temos, na sua maioria dos registros, o estupro de abuso de incapazes, que é registrado como estupro de vulnerável. Em Barretos, salvo uma exceção ou outra, nós temos aquele estupro que é realmente realizado mediante a violência física, a grave ameaça, onde ocorre a conjunção carnal, mediante violência agressiva à vítima. Os registros em Barretos são aqueles estupros consensuais, só que, em decorrência da tenraidade da vítima, a legislação a entende como em estado de vulnerabilidade e, em decorrência disso, o seu consentimento não é considerado. Então, a pessoa que comete o ato, ele responderá pelo estupro. Ainda segundo o delegado seccional de Barretos, a maioria dos casos acontecem dentro de casa, geralmente cometidos por familiares ou pessoas próximas às vítimas. O abuso de crianças, de adolescentes, muitas vezes adolescentes que são abusados desde criança, mas só tomam coragem de relatar o fato quando já tem um pouco mais de idade, ou um pouco mais de discernimento, é comum. Então, infelizmente, o delito de estupro, nessas condições que ocorrem dentro da própria residência, ele é de difícil prevenção. Porém, nós temos que fazer a repressão.